Em Salmos, ao tema por favor, Salmos 51, eu vou ler somente o versículo 10, vou ler o 10, o 11, o 12 e o 13, vou ler esses 4 versículos depois, nós vamos ler e entrar nesse contexto que foi nos passar. Desde já, eu quero agradecer a Deus pela oportunidade que o Senhor nos concede, de mais uma vez ministrar a palavra do Senhor, louvar a Deus pela vida do meu pastor, obrigado pela vida do pastor Hermos, pelo convite, Deus abençoe a vida de cada um dos obedeiros que estão aqui. Minha esposa hoje não pôde vir, porque ela está com uns trabalhos em casa, então ela ficou e eu vim de moto para também economizar um pouquinho, né? Vamos lá, Salmos 51, versículo 10 e diante, quem achou diz amém? Diz assim, Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renovado em mim, e um espírito reto, não me lança fora da tua presença, e não retire de mim o teu espírito santo, torna a dar-me alegria da tua salvação, e sustenta-me com o espírito voluntário. Então, ensinarei os transgressores e os teus caminhos e os pecadores a ti converterão, e você diz? Amém! Eu quero entrar nessa mensagem, iniciar ela nessa noite, fazendo uma pergunta para você, e você responda para você mesmo, ou reflita ela. O que é viver uma vida de santidade? O que é viver uma vida de santidade para você? Nós vamos entrar dentro de um contexto bíblico, baseado em algumas passagens, que você pode dizer para mim agora, se fosse para você me responder, Pastor, uma vida de santidade é eu não pecar, correto? Uma vida de santidade é eu ser honesto, correto? Uma vida de santidade é eu ter comunhão com todos os meus irmãos na igreja, correto? Só que agora eu vou te dizer uma coisa, tudo isso é dever do crente, porque uma vida de santidade, o que é ser santo diante da presença do Senhor? Ser santo é ser separado, separado das coisas do mundo e santificado para as coisas de Deus. Então, entenda uma coisa, quando nós olhamos ao contexto que nós vemos da história de Davi, que você conhece a história, Davi era um menino que para os seus irmãos e até mesmo para a sua família não valia de nada, mas Deus agora escolhe Davi como rei de Israel e alguns vão dizer que ele, aleluia, na sua preparação ele adorava cuidar das ovelhas e tocar a sua arpa de uma maneira muito linda, mas a Bíblia vai dizer que o tempo vai se passando e Davi agora vai tomar posse do reinado e quando Davi toma posse do reinado ele vê que está faltando algo dentro do palácio, o que está faltando? A arca do Senhor, a presença de Deus. A Bíblia diz, Ricardo, que quando ele vê que está faltando a presença, ele vai e vai atrás dela para trazer a arca de volta. E quando ele traz a presença de volta para dentro do palácio, ele olha para Asaf e diz assim, Asaf, agora traga o melhor ovô e a melhor adoração para dentro do templo. A Bíblia vai dizer que ali eles começam a adorar e exaltar o nome do Senhor. Davi agora, ele se torna um dos maiores soldados e um dos melhores, aleluia, na sua época. Davi todo o tempo ia para a guerra guerrear, mas de uma certa feita agora Davi não vai para a guerra. E Davi agora vai para a beira do palácio e agora ele avista lá embaixo uma moça, bonita, formosa. E o seu olho da carne agora fala mais alto do que o olho do Espírito. E ele começa a desejar a ela. E a história vai dizer que Davi agora manda trazer aquela mulher para o palácio e você conhece a história. Mas o interessante é que quando Davi cai o ato do adultério, o Senhor está olhando do céu e dizendo, mas é o segundo meu coração, é o escolhido meu. Pastor, mas escolhido não erra, erra. Se der lugar para a carne, erra. Mas se você continuar na fiação de Deus e do Espírito Santo, aquele que está te guiando, você não cai, você não falha. Então quando nós olhamos para viver uma vida de santidade, não é somente colocar um termo bonito, não é somente colocar uma roupa bonita. Não é somente colocar uma gravata, vir para o culto com uma bíblia na mão, sentar no banco, levantar a mão, adorar a Deus. Não é somente isso, uma vida de santidade tem várias coisas em comum. E eu quero te dizer uma coisa, uma das maiores coisas, aleluia, que nós temos que ter na vida de santidade, não é dentro do templo, mas é fora do templo. Porque se nós olharmos para a vida de santidade de Davi, aleluia, dentro do palácio, para muitos que estavam ali, Davi era o melhor rei. Mas quando Davi caiu no adutério, ele escondeu de muitos, mas de Deus ele não o escondeu. Então entenda uma coisa, quando nós erramos, o Senhor está olhando do céu e ele entristece o coração. Por quê? Porque ele colocou algo na tua mão. Aleluia. Que ele disse, eu tenho certeza que ele é preparado, que ela é preparada para suportar. Aí você pode olhar e dizer, pastor, mas viver uma vida de santidade não é fácil. Mas aí eu venho com você e olho, Deus não dá um fardo tamanha que você não possa carregar. Prova para mim na Bíblia, pastor, provo. Levite com os capítulos 19 e o versículo número 2. A Bíblia diz, Ricardo que melhou e disse, Ei, ei Moisés, diga para o povo, para o povo se santificar, porque eu sou santo. Seja santo como eu sou santo. A palavra de Deus para a tua vida é, santifica a sua vida, porque santo é aquele que te escolheu para cumprir para a mesa. Aleluia. 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 Pastor, mas não é fácil, não é fácil. Mas ele não dá um fardo tamanha que você não possa carregar. Se ele pegou na tua mão, ele sabe que você é capacitado para se tornar santificado na terra. Porque por nenhum momento, irmã Raquel, ele olhou para nós e disse assim, Seja poderoso. Já pensou? Ele olhou para o ser humano, Ricardo, e dizia assim, Seja poderoso como eu sou. Seja uniciente como eu sou. Seja omnipresente como eu sou. Já pensou? Ele não disse isso. Ele disse, seja santo como eu sou. Calamashura bacanda arabarraia. Quando o Senhor está dizendo através de Moisés, ele está levando a palavra ao povo. Que está olhando para as coisas carnais e esquecendo das espirituais. E está olhando para o tamanho da luta e da prova. Pastor, e como nós podemos saber se nós estamos em santificação? Quando você não está se misturando com as coisas do mundo. Porque hoje em dia, irmão, está uma modinha tão fácil aí. E algumas igrejas que nós temos passado, nós temos isso e isso. Ah, vamos trazer uma modinha para dentro do templo. Porque essa modinha aqui vai trazer pessoas. Vai trazer jovens. Vai trazer adolescentes. Vai trazer não. Ei, Jesus ainda não mudou. Ele continua sendo o mesmo. Não adianta trazer modinha para dentro da igreja. O que vai te levar para o céu é santidade. Vai ter diante da presença daquele que Deus escolheu. Então, entendo uma coisa interessante. Eu marquei algumas coisas aqui, mas nunca consigo ler o que eu marco. A Bíblia, quando o Senhor está dizendo sobre a vida de Davi, no Salmo 51. O interessante é que no versículo 10, ele diz assim. Senhor, crie em mim. Quando fala criar, é porque já não tinha mais. Então, entenda. Quando nós entramos em pecado, que é um pecado que afasta a presença de Deus na nossa vida. Nós começamos a olhar e dizer, Deus, eu era assim. Eu era sado. E agora? Quando você começa a olhar e o arrependimento vem. Aí você faz que nem Davi. Crie em mim, Senhor. Por quê? Porque eu perdi, Senhor. Me traz de volta. Me traz de volta. Crie em mim. Ó Deus. Um coração puro. Agora vem cá comigo. Você está achando que pecar é somente quando você faz o ato? Não. O teu pensamento é um dos maiores pecados que a Bíblia nos ensina. Então, quando você deseja, você já está pecando. Então, por isso que a Bíblia diz que nós temos que se arrepender todos os dias e pedir misericórdia para o Senhor. Mas eu aprendi uma coisa interessante com um pastor amigo meu. Ele olhou para mim e disse assim, Zé, escute uma coisa. Quando você for orar, nunca pede para o Senhor te dar graça. Falei, por que não? Pede misericórdia, mas não pede graça, não. Eu falei, por que não? Porque quando você está pedindo graça, Ele vai te ajudar. Mas a tua prova vai dobrar. Então, eu entendo o que eu quero te dizer. Quando o Davi, agora, ele está olhando no versículo 10, dizendo, Senhor, crie em mim um coração puro. E renova em mim um espírito reto. Ele está dizendo, meu coração está sujo. Sujo das coisas lá de fora. Mas eu quero que o Senhor crie em mim, traga em mim de volta aquele coração puro. E traga em mim um espírito santo na minha vida, que Ele venha trabalhar de uma forma especial. Mas aí nós olhamos para a nossa carne hoje em dia e nós dizemos, será que nós não pecamos? Será que nós estamos vivendo uma vida de santidade corretamente? Aí nós olhamos para a nossa vida do dia a dia e nós dizemos, Senhor, me ajuda a permanecer de pé na tua presença. Muitos, eles estão somente se arrastando. Já está dizendo, eu não suporto mais. Eu não estou aguentando mais. Mas eu estou me arrastando para vir para a igreja, pastor. E agora, o Senhor está dizendo, quando você está se arrastando, mas ainda reconhece que Ele é o único e suficiente salvador da tua vida. As coisas de Deus vão mudar na tua história. Mas agora olha que coisa interessante. Colossenses capítulo 3. E o versículo primeiro. A televisão parou aqui. Se tu tivesse parado, eu ia pedir para os meninos colocarem. Colossenses capítulo 3. Do seu versículo primeiro ao seu versículo de número 17. Eu quero ler com você. Colossenses capítulo 3. Diz assim, portanto, sejais ressuscitantes com Cristo. Buscai as coisas que são de cima. Entenda isso e grave. Buscai as coisas que é de cima. Onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima. Ah, irmão. Se Ele está dizendo, buscai o quê? As coisas de baixo? As coisas materiais? Não, Ele está buscando. Buscai as coisas de cima. O que é coisa de cima? Santificação. Buscai a salvação. Buscai primeiro as coisas de cima. E depois você vai se preocupar com as coisas de baixo. Com o resto das coisas. Vamos lá. O versículo 2 diz. Pensai nas coisas que são de cima. Não nas coisas que são da terra. Vem cá, pastor. Aí o Senhor vai dizer para mim que o Senhor não pensa nas coisas da terra. Lógico que eu penso. Você não deseja as coisas da terra? Lógico que eu desejo. Todos nós desejamos. Glória a Deus. Mas sabe o que é interessante? Paulo está escrevendo uma carta para uma das cidades de Colossos. Entenda uma coisa aí. Essa cidade era uma das principais cidades da época. Então a cidade agora começa a sofrer um algo muito interessante. O que eles começam a sofrer? Eu marquei aqui. Uma filosofia. E que tipo de filosofia foi essa, pastor? Amor à sabedoria. E eles começam, pastor Israel, a esquecer a fé com Deus. Eles começam a se preocupar com a sabedoria que está vindo da mão do homem. Será que hoje tem isso? Eu acho que não. Tem alguma coisa? Acho que não. Eles começam a amar mais a sabedoria que está vindo ensinada pelos homens. E está esquecendo da fé em Deus. Então agora eles começam a sofrer aquilo. E Paulo agora começa a ficar preocupado. E Paulo começa a dizer, vocês estão esquecendo do principal. olhar para o alvo. Buscar as coisas de cima. Quando Paulo começa a escrever a carta, no capítulo 3, vamos lá. Versículo 3 agora. Por que já estás morto? E a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Eita, essa matéria aqui vai voltar para a terra. Essa matéria aqui não tem valor nenhum. Sabe o que tem valor? O teu Espírito diante do Senhor. Então entenda, quando ele está dizendo no versículo 3. Porque já estás morto. Agora vamos lá. Versículo 4. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifesta, então também vos manifestereis com Ele em glória. Versículo 5. De Deus sobre os filhos da desobediência. Você está entendendo? Nós lemos até o versículo 6. Então presta atenção. Todas essas coisas que o versículo 5 vai dizendo. É o que afasta você da santidade diante de Deus. Pastor, eu acho que aqui não tem. Se não tivesse, a palavra não estava viva. A palavra não volta vazia. Ela tem endereço. E ela corta aqui primeiro para depois chegar aí. Então eu vou pegando a minha parte e você vai pegando a sua. Então entenda. Quando o Paulo está escrevendo uma carta. Porque ele está preocupado com uma igreja que está habitando dentro da cidade de Colossos. Glória a Deus. Ele está dizendo. Ei. Esses itens aqui. Esse tipo de coisas que estão acontecendo dentro da igreja. Está trazendo vocês esquecer a fé em Deus. E se afastar da santidade com o Senhor. O que traz a presença de Deus para dentro do templo? Primeiro. Santidade. O que traz a presença de Deus para dentro do templo? Comunhão. O que traz a presença de Deus para dentro do templo? Coração aberto. O que traz a presença de Deus para dentro do templo? A adoração em espírito é verdade. Tem alguém para adorar aqui? Tem. Glória a Deus. Então não podemos deixar essas coisas entrar na nossa vida. E esquecer do principal que o Senhor colocou nas nossas mãos. Nós somos uma geração eleita. A Bíblia diz isso. Não é assim que eu passou? Se nós somos uma geração eleita. Nós temos algo na mão que foi confiado para nós fazermos. Quando alguém é eleito, quando um deputado, um federal, estadual, o presidente é eleito. Algo é colocado na sua mão. E ele tem que fazer com excelência. Porque se não fazer, ele vai perder o que foi colocado na mão. E o Senhor está dizendo para nós nessa noite. Faça com excelência aquilo que ele colocou nas nossas mãos para fazer. Versículo de número 7. Nas quais também em outro tempo andais quando viveis nelas. Paulo agora ele vai trazer o povo à existência de voltar ao passado. Glória a Deus. E vê como era a sua vida lá atrás. E como é a sua vida hoje. O que você fazia lá atrás, você já não faz mais. Hoje se torna tudo novo. Porque onde você pisava a planta do teu pé, você não pode pisar mais. Porque hoje você é geração eleita de Deus. Glória a Deus. Então você não pode se corromper com as coisas do mundo. Pastor. É algumas coisinhas só. Mas essas algumas coisinhas que vai te levar para o inferno. Então em nome de Jesus. Entrai diante da presença de Deus. E a santificação a todos. Traz ele a presença dele. Glória a Deus. Então o versículo de número 8 diz. Mas agora despojai-vos também de tudo da ira, da colheira, da malícia, da malediciência e das palavras trópicas das vossas bocas. Glória a Deus. E agora? Despojar é largar. Tirar fora. Malícia. O que é uma pessoa maliciosa? Pastor, desculpa, mas vocês me disseram um tema que não tem como. O que é uma pessoa maliciosa? A pessoa maliciosa é olhar para outra pessoa e ver ela com uma roupa melhor e dizer. Mas bem que eu queria aquela roupa para mim, ia ficar melhor em mim. É uma pessoa maliciosa? É. O que é uma pessoa maliciosa? Pessoa maliciosa é desejar as coisas do próximo. Eu acho que crente não tem isso. Tem, irmão? Pastor Hermos, eu estou com uma gravata muito chique. Bem que eu queria essa gravata para mim. Está maliciano. Outro tipo de malícia. Jesus me segura aqui hoje. Outro tipo de malícia. Chegar perto de uma irmã. Ai, Jesus. E quando chegar perto da irmã, está com a carne e a cor da pele, desejando e trazendo palavras maliciosas para a irmã. Está pecando. É, Jesus. Palavras tópicas. Palavras condenadas por Deus que saem da tua boca. Esses dias nós estávamos indo para a reunião. Fala lá, pastor. Nós estávamos indo para a reunião de obrego. E o nosso pastor trouxe uma experiência que ele passou. Que como você trabalha muito tempo na rua, eu falo porque eu trabalho também muito com cliente no salão. Então, muitas das vezes você fala palavras que você aprende com os outros. Palavrão? Não, não é palavrão. Mas você fala, e aí, mano? Beleza? E aí, mano? Mas se alguém olhar para você e ver você falando isso. Vai achar estranho, né, pastor? Então, entenda. Aí nós temos que se empoldar. Pensa numa pessoa que chama a minha atenção. Todas as vezes que eu falo alguma coisa, é a minha esposa. Ela trabalha do lado comigo. Então, às vezes eu estou cortando o cabelo do menino, ele olha e eu falo. E ele está começando a falar em gira. E eu daqui a pouco, eu estou vendo, eu já estou falando. Eu falo, meu Deus do céu. Aí ela, ei, tu é pastor, rapaz. Ei, meu Deus do céu. Agora, Deus do céu. Você entendeu? Pastor, você faz isso. Eu sou ser humano. Aqui é matéria. Aqui também erra. Mas eu quero te dizer uma coisa. Nós não podemos permanecer no erro. Porque o Senhor traz a misericórdia para a nossa vida. Mas agora, olha que interessante. Crente falando palavrão. Ai, não, tem não. Esses dias eu estava no salão e do outro lado da rua tem uma mulher que ela disse que é da... Não vou dizer a igreja não. E ela é dirigente do sítio de oração. E ela alugou o salão para um bar. O salão dela alugou para um bar. E o bar lá estava em toda altura. Daqui a pouco ela colocou a cabeça na sacada. Ô, filho de Belial! Para não dizer o palavrão, você não entendeu. Ô, filho de Belial! Abaixa esse som aí, senão eu vou mandar você fechar essas portas. Todo mundo que estava na rua olhou. Oi, a irmã, rapaz. Palavras... Tópicas. Está saindo da boca de crente. Eu acho que aqui não tem, não. Em nome de Jesus, não tem. Palavras que estão saindo, o que está trazendo a condenação à sua boca. Mas a Bíblia diz, ai daquele que veio, ó. Uuuuh. Ai daquele que veio, ó. Escândalo. Se a palavra que está saindo da tua boca está trazendo escândalo para a palavra de Deus, para o ministério do Senhor, em nome de Jesus. Repreenda isso e entra na prece com o Senhor. A minha filha tem sete anos de idade, vai fazer oito anos agora. E... Ela chegou de mim esses dias, ela foi para a escola e quando ela chegou, ela falou assim, Pai... A minha amiguinha... Me chamou de filha da... Eu falei, por que que ela te chamou? Por causa que ela pegou minha borracha emprestada, eu fui lá e peguei minha borracha de volta e ela falou, Sua! E eu falei, você fez o que? Eu olhei para ela e falei assim, o sangue de Jesus repreenda a tua boca. Ela vai fazer oito anos. Falei, está mais crente do que o pai. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Você vai ensinar o teu filho o que você faz. Paulo, o Fipe dizia a Timóteo. E Timóteo olhava para ele e Kevin dizia, eu quero ser que nem tu. Tu tem que ser espelho dentro da tua casa. Tu tem que ser espelho fora da tua casa. Tu tem que ser espelho onde você pisar na planta do teu pé. Porque os teus filhos estão te vendo. E ele sabe quem é você. Porque dentro da igreja é fácil. Mas e lá fora? Como é que é? Então vamos lá. Versículo, na parâmetro, versículo número 9, é isso? Vamos lá. Não me tares uns aos outros. Pois que já as vós despites do velho homem. Com os seus feitos. Será que tem alguma coisa do teu passado que aí não te traz a condenação? Será que tem alguma coisa lá de trás que você ainda não conseguiu largar? Você ainda está falando, larga de mão. Tira. Quer viver uma vida de santidade? Limpa. Esquece do teu passado. Seja uma vida renovada, restaurada pela presença de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Então vamos. O horário foi embora, meu Deus. Me ajuda aqui hoje. Glória a Deus. Versículo de número 10. E vós vestiste de novo, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o... Quem te criou, irmão? Foi o pastor Misael? Quem te criou foi o pastor Hermos? Foi algum dos obreiros que estão no altar? Quem te criou? Então veste as vestes dele. Aleluia. Glória a Deus. Entra na purificação que ele colocou nas tuas mãos. Porque eu sei que o Senhor está olhando para você dizendo, você tem que fazer a diferença. Seja a diferença onde você chegar. As pessoas tem que olhar para você. As pessoas têm que olhar para você e dizer, lá vai um crente, lá vai uma crente, lá vai uma serva de Deus, lavada e remida do sangue do Cordeiro. Então entenda o que eu quero te dizer. Estou acabando. Calma aí que eu estou acabando. Glória a Deus. Vou chegar lá. Versículo de número 11. Onde não há grego nem judeu, circuncisão, nem incircuncisão, bárbaro, sítio, servo ou livre, mas Cristo em tudo e em todos. Não faz diferença. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de estranhas, de misericórdia, torcicórdia, e de dignidade, humildade, mansidão e longaminidade. Glória a Deus. Eu quero frisar somente alguns itens aqui. da parte C. Humildade, mansidão e longaminidade. O que é uma pessoa humilde? Será que uma pessoa humilde... Glória a Deus. Aleluia. Você está num trem e você se levantar para outra pessoa sentar? Pode ser. Será que uma pessoa humilde é você doar alguma coisa para tirar até mesmo a tua roupa para doar para alguém? Pode ser. Mas sabe o que a palavra está dizendo sobre a parte de humildade? É você reconhecer os seus erros, descer, se arrepender, voltar e dizer, eu preciso entrar na santificação de Deus. Glória a Deus. Pastor, e tudo isso tem baseado no quê? No tema. E você vai entender. O versículo 13, diz assim, Suportando-vos, uns aos... Ai, agora pegou. Aleluia. Eita Deus. Eu não vou com a cara do Kevin, mas você vai ter que suportar ele. Eu não gosto do Douglas. Glória a Deus. Aí você vai ter que suportar ele. Não é assim, Pastor Miser? Você não vai dizer, eu vou suportar e amar. Se você não tiver o maior dom que a Bíblia diz, não adianta de... Nada. Um pastor disse pra mim assim, Zé. Eu posso não gostar do jeito da pessoa. Mas eu tenho que amar ela. E eu tenho que suportar ela. Porque senão eu não vou pro céu. Eu posso não gostar do jeito do Douglas. Mas eu não preciso andar com ele. Eu não preciso estar com ele toda hora. Mas eu tenho que amar a ele. E suportar a ele. Porque senão você não vai para o... E aí não entra na santificação. Agora vem cá. Suportar uns aos outros. Vou pegar a irmã Raquel agora. A irmã Raquel é a líder das irmãs. E a irmã Raquel falou uma palavra mais dura. Alguém já fecha a cara e... Se eu pudesse eu pulava no gogão dela. Mas você não pode. Você tem que suportar e amar... Pra ir para o... Uuuuh... Suportar uns aos outros. Aleluia, Glória a Deus. Mão Francisco que é meu amigo. Mas vamos lá. Se Mão Francisco não gostasse de mim... Ele ia ter que me suportar. Sabe por quê? Porque para chegar no céu... Tem que amar a seu irmão como a ti mesmo. Assim diz a palavra de Deus. Aleluia! 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 Amar a Deus acima de todas as coisas. O teu próximo como a ti mesmo. Esse é... Resumindo os dez mandamentos... Ele está resumindo somente em dois. E Deus está dizendo... Suportais uns aos outros. Senão não entra na santificação. Vamos correr. Versículo de número... 14. E sobre tudo isso... Revesti-vos de amor... E que virculo... Virculo... Do... Da perfeição. E a paz de Deus para que qual... Também fosse chamado... Um corpo... Domínio... Do vosso coração... Seis agradecido... A palavra de Cristo... Abite em vós... Ambulantemente em toda a sabedoria... Ensinando-vos... Demonstrando-vos uns aos outros... Com salmos, hinos, cânticos, espirituais... Cantando ao Senhor... Com graça em vosso coração... E quando fizestes por palavras... Um por obras... Fazer tudo em nome do Senhor Jesus... Dando por ele graças ao... Deus Pai... Entenda o que eu quero te dizer... Paulo está escrevendo uma carta... Irmão, isso Paulo não está ensinando numa igreja... Ele está pegando uma carta... Caneta e papel... Ó... E escrevendo... E traduzindo... E mandando essa carta para o povo... Para a igreja... Dizendo... Olha... A filosofia que vocês estão... Adorando... Está errada... Porque... Através da adoração da filosofia que vocês estão adorando... Vocês estão deixando entrar... Murmuração... Vocês estão deixando entrar... Prostituição... Vocês estão deixando entrar... Avareza... Vocês estão deixando entrar... Tudo o que não agrada a Deus... E aparta você da santificação diante do Senhor... Glória a Deus... Então Paulo agora escreve a carta dizendo... Ei... E o principal... Se une... Se junte... Cante hinos ao Senhor... Adore a Ele... Dê graças a Ele... E exalte ao nome dEle... Por amor ao Pai... Que estás no céu... Glória a Jesus... Pastório... O que é que isso tem a ver com o tema... E você vai entrar agora comigo... Santificação... Como eu já disse para você... Não é uma modinha do mundo... Santificação... É um estilo que todo crente tem que ter... Se você não tiver um estilo de santificação... O que você está fazendo dentro da igreja é vamo... Então nós temos que entrar na santificação... Pastor... Você não erra... Erro... E é que nem eu disse para você... Isso está cortando aqui... Eu estou comendo com você... Sabe o que é interessante... Que nós preparamos a mensagem... Muitas das vezes... Tudo que nós preparamos... Não sai tudo... Porque o Senhor vai colocando mais palavras na nossa boca... E vai sair do que a igreja precisa... No versículo 1 e o versículo 2... Do capítulo 3 do livro de Colossenses... Você vai ver que nós temos que buscar as coisas do... Alto... E olhar para o alto... Só que nos últimos versículos... No versículo 17... Ele está dizendo... E quando fizeres por a palavra... E por a obra... Fazer tudo isso em nome de Jesus... Quando você busca as coisas do céu... E você vem... Fixado nas coisas do céu... Você adora a Deus em Espírito e Verdade... E quando você adora a Ele em Espírito e Verdade... Você apresenta ao Senhor... E o Senhor responde... Pastor... Por que não está acontecendo muito... Batismo... Salvações... Dentro das igrejas hoje... Porque o povo está se corrompendo... Com as coisas do mundo... E esquecendo das coisas do céu... E o que Davi... E para nós terminarmos aqui... O que Davi fez... Desagradou o Senhor... E no capítulo 51... E o versículo de número 10 em diante... Onde nós lemos... Que vai dizer sobre o pecado de Davi... Você vai ver Davi agora se arrependendo... E o versículo 11... Ele diz assim... Não me lance fora... Da tua presença... E não retire de mim o teu Espírito Santo... Glória a Deus... Pastor... O Espírito Santo se afasta da gente... Quando a gente peca... Lógico... Automaticamente... Porque Ele não habita em tempo... Sujo... Então quando Davi erra... Ele está dizendo... Eu sei que o teu Espírito Santo... Está rodeando... Mas não está sobre mim... Porque eu estou... Em pecado... Mas Ele está dizendo... Não retire de mim... O teu Espírito Santo... Traz Ele de volta... Deixa Ele comigo... Não tire Ele da minha vida... Versículo 12... Torna a Daime... Torna a Daime... Então Ele está dizendo... Eu não tenho mais... Mas eu quero ter de novo... Ó... A alegria... Da tua... Salvação... A salvação não é tua... A salvação é dele... É verdade... Pega... Torna a Daime... A alegria da tua salvação... Ele perdeu a alegria... Ele perdeu... O incentivo... Da salvação... E Ele está dizendo... Senhor... Torna a Daime... Torna a Daime... Será que tem crente... Que já perdeu... A alegria da salvação... Será que já tem crente... Que esqueceu... O que é... Ser salvo... Será que você está vivendo... Por viver... Dentro da igreja... Será que há quanto tempo... Você está dentro da igreja... E está passando o tempo... E passando o tempo... E você nem lembra mais... A salvação... Antigamente... O meu pastor dizia... Quando eu estava numa cidade... Ele levantava... Fala assim... Levanta a mão... Quem tem certeza da salvação... A maioria dos jovens... Levantava a mão... E hoje... Eu nem vou perguntar aqui... Quantos tem certeza da sua salvação? Porque eles estão esquecendo... E estão perdendo... A alegria da salvação... Eles estão preocupando com o que pastor? Com casa... Com carro... Com área financeira... Com área conjugal... Com todas as áreas... Mas a Bíblia diz... Buscai primeiro o reino do céu... E a sua justiça... E as demais coisas... Fus serão... Acoscentadas... Diz a palavra... Glória a Deus... Então... Ele ensinarei... Ó... Pega isso... Depois que ele receber tudo de novo... Aí ele vem... Então ensinarei... Aos transgressores... Os... Os teus caminhos... E os pecadores a ti... Se converterão... Porque a pessoa... Quando está... Guiado pelo Espírito... E está entrando... Na santificação do Senhor... Sabe qual é a maior alegria dele? Glória a Deus... Ganhar almas para o reino de Deus... E fazer o índice do Senhor... Aqueles que estão perdidos aí fora... Precisa de mim... E de você... Olha para o teu irmão... Eu não sou de fazer isso aqui... Mas eu vou fazer agora... Olha para o teu irmão... Diga para ele assim... Deus está contando com você... Não... Diga com vontade irmão... Porque nem eu acreditei aqui... Diga... Deus está contando com você... Se tem alguma rapinha ainda aí... Vai ser tirada hoje... Porque o Senhor está contando com você... E você vai voltar a ter... A alegria da salvação... E o Espírito de Deus vai voltar... A bradar na tua vida e na tua casa... Entenda... O diabo vai usar as coisas mais simples... Para tentar tirar a tua comunhão... E te afastar da santidade diante do Senhor... É pastor... É... Então entenda... Tem área que você é forte... E na área que você é forte... Ele nunca vai contra você... Porque ele sabe que você é forte... Mas ele sabe o teu ponto fraco... E ele vai tentar te atingir no teu ponto fraco... Olha que coisa chique... Vamos lá... Aí mãeuda está aqui... Vem cá mãeuda... Me ajuda... Mãeuda... A senhora tem quantos netinhos? Tem dois netinhos... Que tem um noventre... Mas a senhora é uma avó coruja... Que nem o pastor Misael... Se o teu netinho ficar doente... A senhora vai ficar... Preocupada... E vai querer correr para todo lado com ele... Para... Tentar trazer como aconteceu com a Kézia esses dias... A Kézia acordou vomitando... E... E... Com diarreia... E eu fiquei apavorado... Aí o Senhor falou no meu ouvido... Calma filho... É promessa minha... Então acalma... Ela não vai morrer... Mas nós se preocupamos... Por que eu estou falando com a mãeuda? Porque ela é avó... O pastor também é avó... Nós se preocupamos de uma maneira que nós esquecemos... Da promessa que foi firmada na Cônia... Nós esquecemos daquilo que Deus prometeu... E nós olhamos somente para a dificuldade que nós estamos passando... E o Senhor nessa noite está dizendo... Ei... Busca primeiro o reino do céu... Não esquenta a cabeça... Como as coisas da terra... Porque o Senhor... Ele é providência... Na nossa vida... Eu não sei o que eu vou comer amanhã... Não esquenta a tua cabeça... Porque Ele é providência na tua casa... Eu não sei o que eu vou vestir amanhã... Não esquenta a tua cabeça... Não esquenta a cabeça... Com o que há de comer ou de beber... Nem o que há de vestir... Porque o Senhor... Providenciará... Sobre a tua... Vida... Ele é providência na tua casa... Na tua família... Na tua vida... Na minha vida... Eu vivo de milagre, irmão... E eu digo isso aonde eu passo... Todos os dias... Eu vivo de milagre... E quando fecha o mês... Eu olho e falo... Senhor... Como é que eu vou pagar isso aqui? Daqui a pouco aparece... Na conta... Aparece alguém na porta... Sabe o que é isso? Providência de... Deus... Fique de pé em nome de Jesus... Aleluia... Aleluia... E para nós encerrarmos aqui... Glória a Deus... Coloca para mim... Évito... Por favor... 5110... Dos salmos... Para nós encerrarmos... Crie em mim, ó Deus... Um coração... Se o teu coração... Tiver com rapina... Não vai conseguir entrar... Na santificação... E renova em mim... Um espírito... Um espírito reto... Glória a Deus... E eu quero chamar você aqui na frente... Se você tem coragem... Pastor... Eu preciso... Entrar na santificação... Tem algumas rapinas ainda... Que precisa ser tirada... Eu quero orar pela tua vida... Os pastores que estão aqui... Vão me ajudar... O tema é... Como... Viver uma vida de santidade... E para nós vivermos... Uma vida de santidade... É preciso nós... Se prepararmos... E eu quero chamar o primeiro... Corajoso aqui na frente... É... Eu esqueço o nome dela... Como é que é o nome dela? É... Michelane... Prepara um louvor ali... Filha... Por favor... Rapidinho... É... Venha o primeiro aqui na frente... Pastor... Eu preciso de oração... Preciso entrar na santificação... Ah... Mas fulano vai olhar... Ciclano vai olhar... Vão olhar para mim... Não ligue para quem vai olhar para você não... É a tua vida com Deus... Tem um quadro aqui... Não tem? Se tiver... Vem aqui na frente... Eu quero orar para você... É uma campanha de santificação... Irmão... Então uma palavra... Não é uma palavra verbalística... Não é uma palavra que você vai dar glória... Aleluia... Pular... Sai correndo... É uma palavra... De ensinamento... Então hoje... Podia até ser uma sexta-feira... Né? Que é com o de ensinamento... Né, chefe? Mas tá bom... Tem alguém? Não? Então você fica no seu lugar mesmo... Só que eu quero que você feche os teus olhos... E coloque a mão sobre o teu coração... Por favor... Se você crê nessa palavra... E aceita essa palavra nessa noite... Feche os teus olhos... Coloque a mão sobre o teu coração... E você agora vai orar ao Senhor... Da maneira que você se sentir melhor... E agora você vai apresentar para o Senhor... O que foi pregado aqui... Se você se enquadrou em alguma área dessa mensagem... Você vai orar ao Senhor agora... E pedir misericórdia... E pedir para que o Senhor venha... Trabalhar na tua vida... Venha trabalhar no teu ser... Em nome de Jesus Cristo... Enquanto a nossa irmã vai estar louvando... Você vai estar orando aí agora... Pai, eu preguei a tua palavra... Agora contigo... Senhor, aonde tem uma vida... Senhor, nesse momento... Que está se preparando, Senhor... Meu Deus amado... Para entrar nessa vida de santificação... Senhor, que tu venha nos preparar, Senhor... Para herdar o reino do céu... Que está preparado para nós... Senhor, eu te peço nessa noite... Em nome de Jesus... Toma a direção... Uma primazia... Um controle... Da minha vida... Da vida da minha família... Da vida dos teus filhos que estão aqui... Pai, eu apresento a cada servo teu... E a cada servo a tua... E a que a tua palavra... Seja transmitida... Tchau... Entra como se já dá...